oi carlão que deus abençoe qual é a boa meu parça salve salve do braço beleza meu mano tamo na luta tamo na guerra e desse lado aí como é que tá pode pá tamo aqui lapidando as pedras no garimpo e aí o que me diz o que eu tenho a dizer que eu escolheu uma bicha a bicha dos perros o rap entre vai abrindo a visão trazendo a micha para os ferrolhos da prissão se tem passagem dever ser a ladrão se acredita na verdade segue então a palavra e vai abrindo a visão o rap saw e zentado micはは os ferrolhos na prisão se tem passagem de vencer a ladrão se acredita na verdade segue então Irmão, cê nasceu no mundo corrompido, bandido, já dava tudo a pé O crime nem é abrigo, ó, os colonizadores, política podre Por um de nós, eles não morrem de amores Você tá no coliseu, realçando o espetáculo O inimigo proporciona o obstáculo Antes do galo cantar três vezes, Pedro disse, tamo junto Confere lá, não se fala mais no assunto Na hora que tá no resumo, se não tiver certo, neguinho é o osso Seu aliado mesmo, separa seu pote do pescoço Eu só não queria pôr em pauta essa maldade, irmão Por Deus queria poder dizer que tá dentro da mamão Os vídeos correm, eles aplaudem, diz que assim tá bom demais Vibris da carnificina e que se mate os animais Ofendendo a senhora, a sua mãe, a cunhada Falou pro seu pivete que o pai não vale nada Tipo essa oreiada que não vale um só real O dinheiro tá escasso e cada volta em seu canal Sem ideia, né? Um qualquer, sem migué Tá de pé, no tripé, os rocão vai tendo alé O rap entra e vai abrindo a visão Trazendo a mischa pros ferroios da prisão Se tem passagem, deve ser a ladrão Se acredita na verdade, segue então Palavra entra e vai abrindo a visão Trazendo a mischa pros ferroios da prisão Se tem passagem, deve ser a ladrão Se acredita na verdade, segue então Nós somos dois, nós somos vários Pique estrelas infinitas Rogando ao patriarca a unção Ao invés de utopia Sobre as telhas espinhosa e sempre armados Com Jesus na contenção e os anjos ao lado Cê tá ligado e não foram os tiros da rota Capaz de aniquilar o soldado da velha escola Que aquirarra as crianças brincando nos parques Assassinada pelas armas de quem pelo crack Defende a esquina, o clã, o império Esquece que a bíblia é suprema, a voz de quem rege o universo Ou ser incrédulo que nas batalhas de fris Ou as mina com machismo ridículo Pra se divertir, diz Não fui formado na era de soldos, veterano Ferro na cinta e seja um lins Nosso som salva mais que muito programa social Ressocializa mais que cartilha de colônia penal Sobrenatural, imortal Big pack dera eu ser um Eduardo Um mano brau com veracidade Lírica poética, um mártir pra favela Pra ser lembrado por também ter escrito o manual de guerra O rap entra e vai abrindo a visão Trazendo mixa pros ferrujos da prisão Se tem passagem deve ser a ladrão Se acredita na verdade segue então O rap entra e vai abrindo a visão Trazendo mixa pros ferrujos da prisão Se tem passagem deve ser a ladrão Se acredita na verdade segue então Se tem passagem deve ser a ladrão Se tem passagem deve ser a ladrão